E aí, mano, como cês tão, mano? Cês tão bem? Cês tão salvidados? Mais um vídeo aqui pro canal, mano, deixa eu deixando aquele like insanamente insano aí, tá ligado? Outra coisa, meu parceiro, se inscreve no canal aí, rumo a 21 inscritos, rumo a 21 inscritos aí, tá ligado, meu Deus, mano? Tipo, rumo a 21 mil inscritos aí, né, mano? Eu agradeço vocês de coração, mano, chegou a 20 mil inscritos, cê é louco, meu parceiro. Obrigado de coração mesmo, tá ligado? Cê que se inscreve aqui no canal, cê que gosta de assistir os vídeos aí, tá ligado? Outra coisa, meu parceiro, eu sei que bastante a gente tá assistindo os vídeos aí e, tipo, poucas tão se inscrevendo, mano. Então, mano, não tenha medo de se inscrever no canal, é de graça, tá ligado? Se inscreve aí, meu parceiro, vai clicar no botão vermelho aí, tá ligado? Mas é isso, meu parceiro, já tá ligado aí, eu vou parar de rir aqui que eu tô parecendo uma menina, só dá pra rir. E, tipo assim, outra coisa, nossa, tipo assim, só dá pra falar, tipo assim, agora, Zé, na moral, nossa senhora, né, né? É, meu Instagram tá na descrição do vídeo, a gente tá ligado, né? Meu Instagram, cê vai lá, me segue, manda mensagem, cê quer conversar comigo, tô respondendo geral lá, mano. É sem essa, é geral, tem que responder todo mundo e tá ligado? Então, tropa, vou parar de enrolar aqui, mano, hoje eu vou falar da minha primeira semana jogando no A10S, tá ligado? Tipo, é a primeira semana, só que eu não joguei todos os dias da semana, só que é a primeira semana com ele, né? Cê pode ver aí que o vídeo que eu postei lá, quando eu peguei ele, já faz uma semana. Então, mano, é uma semana, não quero saber. Tropa, eu vou falar aqui o que eu tô achando de jogar com ele e se ele tá travando. Essas perguntas aí que cês têm dúvida, tá ligado? Se ele tá valendo a pena, se, tipo, ele roda em campo e esses bagulho, eu vou responder tudo nesse vídeo aqui e é isso. Primeiramente, mano, é, se ele tá travando, que cês tiverem perguntando aí, que eu vou se arrepender, que o menino trava. Tipo assim, ele não tá travando não, mano, sério, ele não tá travando não. Eu tô jogando padrão de boa, quando eu vou gravar eu deixo no padrão também. E, tipo, por enquanto não tá travando, né, mano? Não sei daqui pra frente, daqui um mês, daqui, sei lá, uns 5 meses, 3 meses. E eu acho que isso é bem pessoal, porque, tipo assim, eu só tô usando ele pra jogar. É, porque eu tenho um J2 Prime, no J2 Prime tá essas redes sociais como WhatsApp, Instagram, tá ligado? Então, mano, ele só tá sendo pra jogar, então, por isso que ele não tá, tipo, nossa, aquelas travamentos e tal. E, tipo, ele nem trava, mano, todo mundo, nem trava. Tipo, se eu tiver saindo do J2 Prime e pegar ele, você vai sentir uma diferença enorme, gigante, aliás, né? Porque, é, tipo, diferença de tela, de sense, de, sei lá, mano, de desempenho, tá ligado? Muitas coisas você vai sentir diferença, nossa. Peraí que eu tô talado com a Nanan aqui, zé. Mas, tipo assim, mano, ele é muito bom, sério. Ele é da hora, mas é porque eu paguei um preço bem alto nele que, tipo... É porque eu paguei um preço alto porque eu comprei na loja, sabe? Então, ele foi 1.100, sério, foi 1.100. Eu até vi aí que vocês falaram que, sei lá, eram uns 1.800 reais por aí, por essa base. Que eu paguei mais caro porque eu fui na loja física, mano. Na loja online, ele é muito mais fácil, é muito mais barato, né? E, tipo, eu não comprei na loja online porque, mano, bora no Nordeste. Tipo, não chegou nem a carta do Google AdSense aqui, mano. Tinha que pedir pra um amigo aí. E por isso que eu não quis pedir comprar online. Vai saber se no celular não chega, né, zé? Então, eu fui na loja física mesmo e é isso, tá ligado? E, tipo, ele não tá travando tanto assim, não. Nossa, mano, tem um cachorro lá do Tinec de fundo, mas... Presta atenção na minha voz, é isso, meu parceiro. Então, é isso, ele não tá travando. Eu peguei mestre ali no CS, mano. Tava ouro, tá ligado? Eu joguei uns 3 dias assim seguido. Não, não sei, tipo, porque eu fiquei semify um tempo, tá ligado? Então, eu não sei se foi seguido ou assim mesmo. Mas eu peguei mestre bem rápido no CS, tá louco? A fluidez é muito top, tá ligado? E, tipo, não travou em nada. Rodou de boa, só a vida. E uma outra coisa, mano, que, tipo, eu gostei bastante do celular. Que a bateria dele é bem, mano... Sabe uma bateria, tipo, eu joguei... Joguei tanto que enjoei, tá ligado? A bateria dura demais, mano. É 4.000 mAh. Eu acho que é isso, miliamperes horas. Tipo, sei lá, dura bastante, mano. Você vai jogar que você vai enjoar. Sua mão vai começar a doer, tá ligado? Não descarrega, mano. Dá pra você passar um dia de boa aí. Pelo menos eu, né? Porque eu só fiquei jogando. E, tipo, jogando descarrega muito, tá ligado? Muito rápido. Então, mano, dá pra você jogar bastante aí nele. Isso é louco. Você vai até pegar mestre nos dois modos. Que todo modo que tiver pra pegar mestre, você vai pegar. E é isso, tá ligado? Compensa bastante. A bateria dele é muito top. E é uns pontos positivos que tem no celular, né? Que é a bateria bem grande e dura bastante, né? Bem grande, né? Se é que vocês me entendem. Tu zoando, né? É brincadeiras a partes aí, né? Você tá ligado que é brincadeira. Então, ó. Agora vem a... Deixa eu até engrossar a voz aqui. Agora vem a pergunta-chave. Vale a pena comprar o A10s? Tipo, assim, tropa. Ele vale a pena se você comprar... Tipo, não é igual eu comprei por 1.100, mano. Por 1.100 não vale a pena. Só que eu comprei porque eu sou hardcore mesmo, tá ligado? Mas eu acho que ele vale a pena, sim, se você comprar em loja online, tá? Pelo celular, sim, tá ligado? Se você comprar via internet. Vale, sim, a pena, mano. Eu acho porque, tipo... Tem o A01, tá ligado? Que é... Nossa, tá ficando rouca do nada. O A01 é melhorzinho que ele em questão de processamento, tá ligado? Só que ele tem a bateria melhor. O tamanho melhor. E outras especificações melhores do que o A01. Mas não sei, mano. Vai de você escolher o A01 ou o A10s, né, mano? Então, tropa. Essa foi minha primeira semana aí no A10s, tá ligado? Eu tô gostando bastante de jogar com ele. Não me arrependo e tal. Eu sei que eu paguei um valor a mais, né? Sei lá. Fui meio burro nessa parte aí. Eu, tipo, entendo isso. Que vocês estão me reteando lá. Mas eu entendo, tropa. Eles estão certos, tá ligado? E, mano, já vou indo nessa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Entendido aí, né? Tipo, o que tá acontecendo nessa primeira semana. Obrigado de coração, mano. Fique com Deus aí, geral. Tamo junto. Então é nóis, hein? E estou indo nessa. Opa, deixa o like, hein? Fui, doidão.